o senhor pode ver essa aula e você vai ver a próxima e você vai ver a próxima e você vai pensar que cabia tudo uma aula só cabia cabia tudo uma aula só mas você sabe que o filho Deixar a coisa bem esmiuçada Principalmente Essa estruturazinha aqui, ó When were you born? Galera, essa estrutura, ela tá um pouco Deslocada no meio do curso agora Porque ela tá falando Ela tá usando um tempo no passado Que a gente não viu ainda Mas cabe pelo que a gente viu até agora De vocabulário Então presta bastante atenção O funcionamento dessa pergunta A prática dela a gente vai fazer na aula que vem Mas presta muita atenção Nessa pergunta aqui Bora lá aprender a perguntar Quando você nasceu? Mas primeiro, claro Se você não tá inscrito no canal ainda, se inscreva Aqui no canal do Cultive, deixa o like no vídeo Pro YouTube entender que isso aqui é importante Que vai ajudar muita gente E claro, clica no sininho Pra receber as notificações E vamos pedir mais uma coisa, né? Pega isso aqui Manda pra galera A Cultive não tem só o inglês, vocês sabem Tem mais de 80 cursos E vão aprender junto E óbvio Se você quer dar aquele plus no teu inglês Me acompanha no Instagram Toda semana tem coisa nova Me acompanha aqui no YouTube também Que inclusive no YouTube tem aulas ao vivo Duas vezes por semana Aulas grandes, hein? Uma hora e meia Duas horas de aula Toda segunda E toda quinta-feira Então cola aqui Que você vai aprender Muita coisa Bora lá galera Vamos entender essa pergunta When were you born? Pessoal, é o seguinte O verbo nascer em inglês Ele não é born Tá? Então eu não posso dizer só O born O verbo nascer Ele é To be born Então ele é uma estrutura O que que acontece? Então eu tenho que trabalhar esse verbo To be Por isso que tem essa palavrinha nova Ali pra você Que é o were O when você já tinha visto comigo You Tá tranquilo Agora você tem o born Que você sabe que é Nascido E esse were ali Galera Aquele were Ele é o passado Do verbo ser Ou estar Do verbo to be Tá? Então a gente já sabe Que a gente vai ter que flexionar um verbo Então talvez você entenda Por que que eu resolvi Distribuir Essa aula Em três aulas diferentes Então vamos lá Se eu te pergunto When were you born A minha pergunta é Onde você foi nascido Eu não tenho como perguntar Aliás Eu não posso perguntar When did you born Lá pra frente você vai ver E caso você já tenha estado em inglês Você sabe que tem aquela questão do did Pro passado e tal Galera Não é aplicável aqui Tá? Você não vai colocar o did nessa frase Não cabe Não dá pra pôr Você vai ter que trabalhar Sim O verbo to be Pra colocar essa frase Andando direitinho Do jeito que ela precisa ser Tá? When were you born? Agora vamos aprender A responder isso aí Por que? Porque quando alguém te pergunta Quando você nasceu Você pode dizer que nasceu No meu caso Eu nasci em 81 Mas eu posso dizer também Que eu nasci em dezembro Mas se eu quiser Eu posso dizer pra você Que eu nasci em dezembro de 81 Mas eu também posso dizer Que eu nasci dia 20 de dezembro Ou que eu nasci dia 20 de dezembro de 1981 Como será que é isso em inglês? Será que é assim? 20 de dezembro Será que seria 20 de dezembro de 1981? Vamos entender? Bora lá Galera Quando alguém te pergunta When were you born? Essas são as três respostas Quer dizer São mais Você pode distribuir Tá? Não tenho sucesso Tem mais uma aqui ainda Ah sabia Então olha só Quando você fala O ano onde você nasceu Você vai usar o in I was born in 1981 Nós vimos essa questão dos anos lá atrás Com números Então 1981 Eu vou dividir aquele 1981 Eu vou dizer 1981 Então I was born in 1981 Agora Se eu quiser dizer o mês onde eu nasci Eu vou usar o in Também Olha só I was born in December Rui Se eu quiser usar os dois In também I was born in December 1981 Tranquilaço Compreendido Agora Se eu quiser dizer o dia onde eu nasci A coisa muda Olha só I was born On December 21st 21st Ah Rui Então foi por isso que você ensinou Os Ordinal Numbers Ali na aula anterior Pegou Né Galera Eu não posso dizer dia 21 Se você disser eles até vão entender Mas vai ficar um pouco esquisito A melhor maneira de você A maneira mais correta Para você responder A pergunta Quando você nasceu É essa que você está vendo aqui I was born On December 21st Morreu Posso colocar o ano I was born On December 21st 1981 Essa de baixo É a melhor De todas as respostas Rui está errado então Eu dizer só I was born In December Não I was born In 1981 Não Você pode dizer Mas a resposta Mais completa Mais perfeita Está aqui Tá I was born On December 21st 1981 Agora Eu quero perguntar Para você Aliás Não falta um negocinho Repete comigo When were you born When were you born Okay I was born Escreve a data de nascimento De cada um deles Mas escreve assim A maneira americana Mês O dia E o ano Tá Escreva dessa maneira E pratique com o espelho Tá When were you born Como se você fosse nascendo Todas aquelas Como se você tivesse nascido Em todas aquelas datas Só Para praticar Rui Todo mundo lá em casa Nasce em novembro Então se eu for praticar novembro Tem um negócio chamado Imaginação Né Você pode criar Crie várias datas E faça Essa prática Tá Rui Mas como é que eu vou repetir Todos eles E para saber As pronúncias direitinho Você já teve aqui uma aula Explicando sobre meses do ano Então Tem todos os meses Você já teve uma aula Explicando sobre Os números ordinais Não tem desculpa É só praticar Se você quiser Você com certeza Consegue Maravilha? Galera Hoje eu precisava explicar Esse pequeno detalhe Para você Quando se pergunta Quando você nasceu Olha eu ia falar Onde você nasceu Spoiler de uma aula Aí pra frente Quando você quiser perguntar Quando você nasceu A pergunta é essa aí Quando você foi nascido Não se preocupa Se fica um pouquinho Bagunçado A aula que vem A gente vai trabalhar Com mais pessoas Essa pergunta E a gente obviamente Vai revisar isso aqui Te espero na aula que vem Tchau 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 Tchau